Podemos dizer que dinheiro é sim um caminho para a prosperidade, porém ele só garante saúde e felicidade quando ressoa internamente e passa a ser visto como um meio para a conquista da prosperidade e não como um fim. Afinal, para alcançarmos prosperidade, saúde e felicidade precisamos estar em sintonia com o nosso interior e otimistas com relação aos nossos objetivos, mesmo porque é impossível conquistar um destes três elementos sem a existência do outro. Mas antes de falar sobre os elementos prosperidade, saúde e felicidade, gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal Prosperidade na Prática 8020 e para aqueles que ainda não é inscrito, inscreva-se e sejam todos bem-vindos e não se esqueça de ativar o sininho para que vocês tenham acesso a outros conteúdos. Gratidão! O terceiro elemento é a prosperidade. Todos nós desejamos ser bem-sucedidos em nossas carreiras, famílias ou comunidades. No entanto, nem sempre percebemos como o dinheiro afeta as nossas relações e nossos objetivos, principalmente porque quando temos pouco dinheiro, economizamos para ter uma sobra deste pouco. Em contrapartida, quando temos muito dinheiro, podemos perder o controle sobre os nossos gastos, esquecendo dessa forma de poupar por segurança uma parte dos nossos ganhos. Logo, ter ou não ter dinheiro são questões ambíguas, pois em ambos os casos o importante não é a quantia, mas sim a consciência sobre o valor que se tem. Sendo assim, só podemos relacionar recursos financeiros com a prosperidade, saúde e felicidade, quando os mesmos refletem em resultados positivos para a nossa vida. Nesse sentido, o dinheiro deve ser visto como um caminho que auxilia na conquista, na prosperidade, na medida em que possibilita condições mais favoráveis para termos uma vida mais saudável e feliz. Portanto, dinheiro é assim, um elemento para a prosperidade, mas só consegue abrir portas quando utilizamos de forma consciente e responsável. Então, cuide do seu dinheiro, valorize seus ganhos e conquiste sua prosperidade, saúde e felicidade, seguindo sempre o seu propósito de vida. O segundo elemento para uma vida mais próspera é a autorealização. Sentir-se realizado é um dos objetivos de todo ser humano, motivo pelo qual nada adianta você ter muito dinheiro, reconhecimento, popularidade ou ser visto como referência em sua área de atuação. Se nada disso tem relação direta com quem você é ou com o que deseja conquistar. Logo, podemos dizer que o sucesso não é uma garantia para a autorealização, mas a prosperidade sim. Primeiramente, porque o sucesso geralmente tem mais relação com os ganhos materiais do que imateriais. Já a prosperidade caminha em sentido oposto. Em segundo lugar, porque a prosperidade é um misto de saúde, riqueza, felicidade, autoconhecimento e realização familiar, que em combinação gera paz e esperança, equilíbrio e harmonia. Enquanto que o sucesso pode até ser definido nestes mesmos padrões, mas envolve algo menos subjetivo. E é percebido, mas pelo que os outros veem do que por aquilo que nós sentimos. Sendo assim, para alcançar a autorealização, o mais importante é buscarmos dentro de nós mesmos os elementos que possibilitarão a conquista de uma vida mais feliz e gratificante. Precisamos ter consciência sobre as nossas escolhas e seguir um direcionamento que esteja de acordo com os nossos valores e sonhos. Então, se seu objetivo é ter uma vida com prosperidade, saúde e felicidade, comece buscando pela autorealização em tudo o que faz. Afinal, uma pessoa autorealizada raramente se deixa bater por alguma doença e sempre constrói com otimismo a estrada que o levará rumo à prosperidade. E o terceiro e último elemento para a prosperidade são as atitudes sustentáveis. Para garantir a sustentabilidade, é necessário que na sua busca pelo dinheiro ocorra por meio de atitudes sustentáveis, sem prejudicar sua saúde ou felicidade. Em outras palavras, quando fixamos nossas metas baseadas no desejo pelo dinheiro, passamos a trabalhar tendo como objetivo apenas este fim. Dessa forma, trabalhamos em excesso e deixamos de nos preocupar com o nosso bem-estar e com as necessidades de nossas famílias. Depois, passamos a acreditar que quando tivermos recursos suficientes, teremos mais tempo para acordar das outras áreas de nossas vidas. Entretanto, o que fazemos, na verdade, é abdicar de nossa saúde e felicidade, movidos pelo desejo de ganhar um montante cada vez maior de dinheiro. A sustentabilidade tem relação com a capacidade de conservar em bom estado nossa prosperidade, saúde e felicidade, mantendo os alicerces que nos garantem ter uma boa vida. Portanto, se o seu desejo é ter uma vida mais feliz e saudável e próspera, mude sua perspectiva sobre a importância do dinheiro. autoavalia-se, descubra onde está a sua felicidade e cuide sempre do seu bem-estar e do bem-estar de sua família. Resignifique o seu mundo interno e externo e tenha uma vida que vale a pena ser vivida. Gratidão. Legenda por Sônia Ruberti